Oi gente, tudo bem com vocês? É com muita alegria hoje que eu venho mostrar minhas buganvilles, as minhas primaveras, como são mais conhecidas. Começando com essa amarela maravilhosa e as orquídeas também, para aparecer aí, para compor o visual, maravilhosas. Mas o que eu foco hoje são as primaveras. Olha só, que linda, lindíssima. Tem também essa variegata, que é rosa e branca, no mesmo pé. Belíssima gente. E essas folhas verdes com amarelo, fica maravilhoso. Um contraste de cores que é muito lindo, é deslumbrante. Olha só, tenho vários pés dessa mesma espécie. Esse vasinho pequeno, gente, super carregado de flores, maravilhoso. Olha só, que lindo. E isso, gente, que tem na mesma pétala as duas cores. Olha só, presta atenção, que já já eu mostro aí para vocês a florzinha com duas cores. É muito lindo, fantástico. Olha só, olha aí que espetáculo. Já merece aquele super like, gente. É muito lindo. Tem que ser compartilhado tanta beleza. E tenho dessa mesma espécie, dos dois vasos anteriores. Essa aí no chão, gente, que é plantada no chão. Olha que linda. Tá gigante. Começando a florear agora. Está linda, maravilhosa. Sua grande maioria tá sendo branca, bonita, mas também tem algumas rosas ali no meio. Belíssima. Vocês concordam? Olha só. É muito linda. Cheia de flores já nas pontas. Maravilhosa. Olha só. E como tá crescendo, né, gente? É muito linda. Isso porque primavera não requer tanta atenção assim, né, gente? Quando plantada no chão. Agora nos vasos que a gente tem que ter mais cuidado, essa adubação sempre. Olha só, que linda. Tem também essa pink maravilhosa. Tá super florida. que eu acho deslumbrante, assim, pra você misturar as cores, como eu faço, né? Porque eu adoro essa mistura de cores. Olha, e no mesmo vaso eu coloquei essa salmão. E coloquei também aqui deste lado um laranja maravilhoso que tá começando a florir agora. Então, imaginem isso aí quando tiver tudo florido. Vai ficar lindo demais. Aí, dessa mesma pink, tenho mais esses dois pés. Isso porque eu não gravei mais dois vasos que eu tenho. Olha só. Belíssima. E aí, gente, pra finalizar, venho mostrar essa branca variegata maravilhosa que tá super, super florida. Olha só, um espetáculo, gente. Belíssima. Vocês concordam? Olha só. Super carregada. Muito, muito, muito linda, gente. Eu acho espetacular. Sou apaixonada por primaveras também. Olha só. Quantas flores. Muito lindo, né não, gente? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreva por aqui. Deixe seu like, seu comentário. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.